Vamos falar agora da vitória do Botafogo? Falando em Botafogo, o Botafogo venceu o Grêmio fora de casa, provando que não está na liderança à toa o Fogão. Veja como foi. O Botafogo venceu o Grêmio em Porto Alegre e disparou na liderança do Brasileirão. Comandado pelo técnico interino Cláudio Caçapa, o Fogão suportou bem a pressão gremista, cresceu no segundo tempo e conquistou mais uma vitória na competição. De Plácido rola para Eduardo, abriu o placar na arena, glorioso 1x0. E Carlos Alberto liquida a fatura, final Grêmio 0, Botafogo 2. Vitória maiúscula do Botafogo contra o forte time do Grêmio, que não perdia mais de um ano em casa. E perdeu para esse Botafogo que está com tudo, está voando o Botafogo. Depois do jogo, o técnico interino Cláudio Caçapa falou sobre esse jogo, sobre essa vitória, Botafogo, que tem aí já um acerto com o português Bruno Laje, que será o substituto do outro português que deixou o Fogão, aliás, o Luiz Castro. Então vamos ver o técnico interino Cláudio Caçapa do Fogão. E hoje, mais uma vez, graças a Deus, o grupo respeitou bem aquilo que nós trabalhamos, você perguntou da semana de trabalho, foi uma semana muito boa, muito proveitosa, falei isso com os atletas hoje na pré-eleção, uma semana também muito leve, onde os atletas se dedicaram ao máximo, fazendo o trabalho que nós propomos para eles da melhor forma possível, com intensidade, com alegria, com prazer, que eu acho que isso também é importante. Mas eu acho que hoje se confirmou a boa semana, mesmo que foi um jogo muito difícil para nós, principalmente no primeiro tempo. Botafogo tem sido cirúrgico, às vezes é dominado, mas em um lance, dois, consegue acertar o gol adversário e sai com as vitórias. E às vezes é preciso só isso mesmo, não precisa muita coisa não no futebol para se tornar um time campeão. E o Botafogo está fazendo muito bem o papel dele em campo, até aqui em 14 rodadas.